Quarta-feira com risco para temporais no centro-sul do Brasil. Uma frente fria avança pelo Rio Grande do Sul e há risco para ventos fortes no sul do estado. Há alerta para granizo entre o estado gaúcho e parte de Minas Gerais, principalmente nas áreas em amarelo do mapa. O tempo fica firme apenas entre Espírito Santo e Nordeste Mineiro e entre Bahia e Paraíba. O calor predomina no Brasil com 35 graus em Porto Alegre e 36 em Teresina. Em São Paulo pode chover forte com pancadas rápidas a partir da tarde, máxima de 32 graus. Em Palmas faz 33, em Cuiabá 34. Em Maceió o tempo fica firme e a temperatura chega aos 30 graus.